Música Tamo aí ó Só que só amanhã nós vamos Vamos dormir aqui bem na frente E vamos ir lá Cidade Grande Fala turma Bom dia amanheceu aqui no Tal do Campo Grande Mato Grosso do Sul Tamo aqui No parque municipal Top demais É só eu pra trazer vocês aqui É só dois é na estrada pra trazer vocês Nesses lugares incríveis E vocês não ajudam a nós, não compartilham esse vídeo, não dão um like Ele fica com uma preguiça de dar um like Ajuda a nós aí porra, não custa nada pra vocês Tamo no Bioparque Pantanal Mato Grosso do Sul Capital Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul Falei até errado Pensa num lugar top, vamos lá conhecer com nós Vocês vai conhecer com a gente Cara, que lugar, eu já vi umas fotos Viu uns videozinhos ali E vocês vão conhecer junto com a gente Bora Tamo indo ali na portaria É tudo gratuito A Daena vai deixar as informações na descrição desse vídeo E é só tirar um print aí, né Daena Da imagem Ó a Daena como tá indo Toda no estilo E aí, ó O véio mendigo Não importa a sua roupa, né Não importa o local que você tá Não importa as viagens que você faz E ficamos sabendo também Que vai ter um torneio Brasileiro, né De vôlei É, torneio brasileiro de vôlei Aqui, campeonato brasileiro de vôlei De areia Nesse parque tá até montando Lá, ó Vocês vão ver Mais ou menos aqui, eu acho que não Tá bem longe Bora Vamos lá Parece aqui esse negócio do Do Estados Unidos Dá um print aí Vocês vão Lendo Que eu só vou filmar pra vocês Beleza Bora turma Isso é Mato Grosso do Sul Campo Grande A capital Bora ver pra onde que é Vocês tão vendo Junto com a gente Tamo aqui já na entrada E o Parque Pantanal Aqui já tem ar-condicionado Aqui é a entrada Nossa, tá fresquinho aqui, né Dena Olha Vocês dão pause aí E vão lendo, tá Vocês não vão conseguir ver Tá bem escuro E eu não posso ligar o flash Vamos pro lugar mais claro Só é pra ser um rio E bem natural, viu As plantas são naturais mesmo Plantas de verdade E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Agora eu passei e continuo pro lado de fora do parque. Vamos pra lá, Dana? Ou vamos pra cá? Ocupada. Vamos pra lá? Vamos. Vamos. Decide, hein, pra onde você quer ir. Ela mandou ir pra lá, agora mandou ir pra cá. Desce quem pode, manda quem tem juízo. Não, ao contrário. Os tanques com peixe pro lado de fora do aquário. Uma passarela pro lado de fora. Você vem contemplar e ficar de boa. No bosque, perto da natureza. Vambora. Vamos voltar pra lá. E é nesse lugar maravilhoso. A Dana já tá aqui, ó. Tá na opinião. Eles pedem pra gente dar opinião. A satisfação dele, a Dana já vai dar aqui. Eu também vou passar a minha. E é nesse lugar, Bioparque Pantanal, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Venha visitar. E vamos ficando por aqui. Esse vídeo ajuda aí, compartilha esse vídeo. Manda pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão. Deixa o seu joinha aí. Comenta alguma coisa que ajuda muito o nosso canal. Beleza? Vambora. Próximo destino vai ser top. Vocês vão ver. Beleza? Bora. Até mais. Fala turma. Saímos do Bioparque Pantanal. Vocês viram aí no vídeo atrás. E olha quem encontramos. O velho do Rio. MS. Junto com os dois velhos na estrada. Aqui somos dois velhos. Um da estrada e o velho do Rio MS, aqui do nosso Pantanal. E ele fica aqui na frente. Vocês podem tirar foto. E gravar vídeo. Gravar vídeo. Tudo. É gente boa demais. Virou amigo nosso. De terça-feira a sábado, toda manhã, das 10h30 ao meio-dia, em frente ao Bioparque Pantanal, para tirar fotografia e gravar vídeos com todo o pessoal. Vem, vem pra cá, pessoal. Mas faça agendamento antecipado. São mais de mil visitantes diariamente. Vem, vem, minha gente. Eu falo pra vocês dois velhos na estrada. É informação demais. Não, você já viu o velho do Rio. Original. Nunca, né? Só pela televisão. E agora, aqui no canal, dois velhos na estrada. Ah, vambora. Gente boa. E vai deixar marcada as redes sociais dele. Tudo marcado aqui. Segue lá e fala que veio pelos dois velhos na estrada. É velho do Rio MS. Vai estar tudo na descrição do vídeo. É top demais, né? É isso que é viajar. Eu falo pra vocês, conhecer o pessoal, a informação. É tudo, cara. É bom demais. Bora viajar. Bora pra estrada. Estamos no parque aqui agora à noite. Consegue ver as capivaras? Parque bem iluminado, viu? Bem iluminado. E esse parque, eu não sei o nome dele, mas ele é um parque. Atrás do bioparque aqui, do Pantanal, nós estamos em cima, estacionado ali. E estamos andando aqui à noite. E aqui o pessoal usa pra fazer caminhada à noite, fazer exercício. Lá na frente, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, aqui ó. Cheio de capivarinha, porque não vamos descer lá. E aí tem essas daqui ainda. Tá tudo acostumado com ser humano já. Bem grande o parque, vamos andar um pouco aí. Estamos no Monumento Guerreiro Gaikuru. Eu acho que não vai dar pra vocês verem. Vamos inaugurar 2004. Aqui também tem mais uma historinha, mas está de noite, tá vendo? Pessoal, nós vamos ali em cima lá. Tem um piro aí pra caminhada. Vamos subir lá pra ver. Olha aí, que legal. É um índio em cima de um cavalo. Bem legal. Um lago, lago imenso. Nós estamos... O Pantanal, o Biopantanal lá, é aqui. O aquário. Nós estamos por aqui, sim, de Motorhome. E vim andar à noite no parque. O pessoal usa pra fazer caminhada, ó, corrida. E tá bem fresco aqui hoje, ó. E tá bem fresco aqui hoje. E tá bem fresco aqui hoje. E tá bem fresco aqui hoje.